Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite Igorizado hoje lançou os desafios da semana 6 e da temporada 8 Então nesse vídeo eu vou dar algumas dicas que podem ajudar vocês a resolverem esses desafios E se você também quiser me ajudar, eu vou ficar muito feliz se você colocar o meu nick BKS Vagabos Lá na opção apoia um criador na loja Você não perde nada, apenas estará dando um apoio tremendo aqui pro canal, beleza? Então vamos lá, o primeiro desafio é para você visitar um coelho de madeira, um porco de pedra e uma lhama de metal Que são os três animais que estão no mapa aí na temporada 8 E bom, o coelho de madeira fica logo acima de margens e snobes Numa montanha entre margens e colinas assombradas, onde eu estou mostrando aí nesse vídeo O porco de pedra, fica logo atrás da cidade da sorte lá no sul do mapa Bem fácil de achar E a lhama de metal, acho que todo mundo sabe onde fica Fica numa montanha logo atrás do cruzamento da sucata E esse desafio é bem simples, porém Esses animais ficam bem espalhados, ficam bem tipo longe um do outro Então é difícil fazer na mesma partida Mas não deixa de ser um desafio bem simples de ser completado Outro desafio é para você visitar os cinco marcadores de elevação mais altos da ilha Que são os cinco locais mais altos que tem no mapa Eu vou mostrar agora o local exato de cada um deles aqui pra vocês Um desses locais, como já é de se imaginar, fica lá no topo do Pico Polar Em cima do castelo do Rei do Gelo, tem a placa mostrando 170 metros de altitude Outro local não fica tão longe dali É entre o Pico Polar e Galpões Gelados Tem uma montanha, em cima dessa montanha tem um submarino E tem uma placa mostrando 130 metros de altitude Naquela montanha, logo na frente da cancha de futebol Onde tem o círculo de árvores lá no topo Então, lá também tem uma plaquinha indicando 111 metros de altitude Também é um dos cinco locais mais altos da ilha E logo na frente dessa montanha tem outra montanha Onde ficava a base dos vilões Quer dizer, ainda tem aquela base, mas está toda destruída No topo dessa montanha também tem uma placa indicando 111 metros de altitude A mesma altitude da outra montanha ali, logo à sua frente Engraçado isso E o último local, que é um dos mais altos da ilha É lá no vulcão Lá no topo do vulcão Não naquela parte onde tem uns lutezinhos É logo à frente do vulcão, onde não tem nada mesmo Tem uma placa indicando 172 metros de altitude Ou seja, o local mais alto da ilha é no topo do vulcão Apenas dois metros mais alto que o topo do pico polar Então, visitando esses cinco locais Vocês podem completar esse desafio facilmente E outro desafio é para você eliminar três oponentes Na Praia da Preguiça ou nos Galpões Gelados Pode ser com qualquer arma, basta eliminar três oponentes no total nesses dois locais Agora vindo aqui para os desafios exclusivos do pessoal que possui o passe de Batalha Pago O primeiro deles possui estágios O primeiro estágio é para você pousar em Campos Fatais O segundo estágio para pousar na Praia da Preguiça Terceiro estágio pousar em Minas Matreiras Quarto estágio pousar nos Galpões Gelados E o quinto e último estágio para você pousar lá nos Degraus Divinos Outro desafio é para você vasculhar no local para onde a faca aponta no mapa Da tela de carregamento da Ilha do Tesouro Que é essa tela de carregamento aí Vocês podem ver que ali no canto tem uma espada Acho que é mais espada do que faca Mas enfim, que está apontando em algumas árvores Essas árvores ficam entre aquela pista de corrida no bioma de deserto E a mansão dos heróis Tem algumas árvores ali nesse local Fica bem no centro delas Tipo, tem uma marcação no chão bem fácil de achar Ali onde eu estou mostrando no vídeo O penúltimo desafio da semana 6 É para você obter uma eliminação Com uma pistola repulsora ou um arco explosivo Que são esses dois itens aí Basta você eliminar apenas um oponente com apenas um desses itens Pode ser um ou outro E o último desafio dessa semana É para você usar diferentes itens lançáveis em uma única partida Dois itens lançáveis Que são tipo granada grudante, granada de impulso, dinamite, bomba de fedor Esses itens aí É um desafio bem simples também Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Se você gostou e esse vídeo te ajudou Deixa o like porque não custa nada E vai estar me ajudando demais E se você puder também, né Quiser me ajudar na loja Eu vou ficar muito, muito feliz E mande esse vídeo para seus amigos Que adoram resolver os desafios semanais Para os caras sabendo, né Dicas aí de como resolverem os desafios da semana 6 Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falows E eu fui!